Calma aí, calma aí, que hoje você vai aprender o verbo to be de um jeito que você nunca aprendeu. Ou se você sabe, vai ficar um pouco mais claro. Então confia, confia na explicação que vai ser top. Eu queria começar essa aula de hoje falando sobre o funcionamento dos verbos em inglês. Vocês sabem que em português os verbos são uma coisa complexa. Em português nós temos o verbo ir. Veja que os verbos eles vão mudar de acordo com quem está falando. Eu vou, mas você vai. Ele também vai, mas nós vamos. E o verbo não é vou, não é vai, não é vamos. Observe bem isso. O verbo é ir. E isso acontece com todos os verbos em português. O verbo falar, o verbo falar, que é outro verbo, você não fala. Eu falar, você falar, ele falar, você fala, eu falo. Tu falas, você fala, nós falamos, eles falam. Então você vê que o verbo muda. Agora quando vamos para o inglês, vamos pegar o verbo go. O verbo ir, certo? Go significa ir, ok? Todo mundo sabe, né? Go. Que em inglês é I go. You go, we go, they go. Agora em português não. É eu vou, você vai, nós vamos, eles vão. Veja como o português é muito mais complicado. Tranquilo até aqui? Conseguiu entender que em português nós estamos ferrados? Quando falamos de verbo, em inglês é uma baba. Em inglês literalmente é eu ir, você ir e nós ir, eles ir. É assim que eles falam em inglês. Só muda no he e no she. Eu quero que você perceba essa lógica. Percebeu que em português complica e em inglês é fácil? Só para deixar claro. Se eu pegar o verbo falar, speak. Veja que em português é eu falo, tu falas, você fala. Nós falamos, né? Eles falam, né? E aí tem ele fala, ela fala. Imagina o cara aprendendo, aprendeu o verbo. Falar. Aí ele, então é eu falar, tu falar. Não. É eu falo, tu falas, você fala, nós falamos, eles falam. Parece óbvio. Mas não é. É difícil pra caramba isso aqui. Vai para o inglês. I speak. Oh, você. You speak. Nós. We speak. Tá vendo como é idiota o negócio, né? Eles. They speak. Então, né? E aí se for o ele ou ela, só bota um Szinho, né? He speaks. She speaks. Então, veja que tosco que é no inglês, né? Veja que tosco. E aí, uma vez que você entendeu isso, entendeu isso, essa lógica, né? Tu vai aqui pro famoso verbo to be. Famoso verbo to be. Duas coisas que eu vou falar aqui sobre o verbo to be. Você aprende verbo to be, né? To be. To be. O verbo, na realidade, ele só é o be. Aqui, ó. Isso aqui é o verbo. Be. Esse to aqui não serve pra nada. Ele é um marcador do infinitivo. Infinitivo é o seguinte. A gente tem lá, em português. Eu vou, você vai, nós vamos. Certo? Nós vamos. Agora, o verbo não é vou, não é vai, não é vamos. Qual que é o verbo? O verbo é ir. Então, esse ir, que é o verbo não conjugado, então não é o vou, não é o vai, não é o vamos. É o verbo, é o ir. Isso aqui é o infinitivo do verbo. É o verbo na sua forma não conjugada. Tranquilo, né? Quando a gente vai pro inglês, e a gente tem, por exemplo... Vamos pegar outro verbo, vamos pegar o verbo falar. Speak. Speak é falar. Certo? Speak é o verbo falar. To speak seria o infinitivo do verbo falar. Seria o falar. No final das contas, é a mesma coisa. Né? Speak é o verbo falar. To speak também é o verbo falar. Esse to aqui é tipo uma marcação. Ele não tem tradução, não é para, não é o to de para. Let's go to the beach. Vamos para a praia. Não. Esse to aqui, se você ouvir o verbo to speak, é o verbo falar. Né? Esse to aqui só indica que é o infinitivo do verbo. Aí agora você entende que quando a gente fala to be, é a mesma coisa que quando a gente fala to speak, sei lá, to go, to walk. Tá? Mesma coisa. O verbo, na realidade, é só o be. O be que é o verbo. Se você quiser procurar no dicionário, você não vai encontrar to be no dicionário. Você vai encontrar be. O verbo é be. Então existe o verbo be, existe o verbo speak, que é falar, existe o verbo go, que é ir, existe o verbo walk, que é andar. Aí se você ver to be, to go, to speak, to fart, to talk, to drink, to study, o to é só a firula, só a firula, tá? Então o verbo é be. Agora tem um negócio. Fala um verbo aí, vocês. Bota no chat aí um verbo. Qualquer verbo. Sing. O verbo cantar. Eu canto. I sing. Você canta. You sing. Nós cantamos. We sing. Eles cantam. They sing. Agora qual que é o grande problema aqui? Qual que é o grande problema? Vamos para o verbo be agora. Então go é ir. Sing é cantar. Agora vamos para be. Verbo be. Você já sabe que não é to be, é só be. O verbo be, qual que é o significado dele? Ser ou estar. Por que ser ou estar? Porque no inglês não há uma diferença entre ser e estar, tá ligado? Não tem ser e estar. No português tem ser, eu sou e tem estar, eu estou. No inglês não. É um verbo só que significa tanto ser quanto estar, que é o verbo be. E aí qual que é o problema? Seguindo essa lógica aqui, deveria, né? Como é que deveria ser? Se é I be, you be, we be, they be. Não é óbvio? É óbvio, mas tá errado. Tá errado. Errado com U. Porque o verbo to be, ele é diferentão. Os outros verbos é tudo igual. Go. I go, you go, we go. Aí o verbo to be, como é que vai funcionar? Não é I be. Você vai falar I am. Aham. I am. Que é eu sou ou eu estou. Então, esse am aqui é o maldito be. Eu tenho certeza que tem gente que já estudou o verbo to be 300 vezes e até hoje não olhou pro am e sacou. Óbvio, o am é o be. Só que ele só, só que se eu falar I be, tá errado. Então, o be, ele vira am. Quando você olha assim, I go. Aí você fala assim, cadê o verbo ir? O que que é o ir aqui no go? Ah, o go, tá aqui o verbo. Go, verbo ir, go. I go. Eu vou. O go é o ir. Agora você pensa, I am. Aí você pergunta, tá, cadê o verbo to be? Aí o cara, cadê o verbo to be? O que que é verbo to be? Ué, tá aqui. Só que o be vira am. Sacou? Se for você, é you be? Não. Não é you be. Ah, então deve ser you am. Mudou, né? O verbo to be, ele vira am? Não. Não é you am, né? É you are. Oh! Meu Deus, que coisa incrível. Você vai. Não, desculpa. Você é ou você está, tá? Cadê o verbo to be aqui? No you are. Eu are. Se a gente for pra ele ou ela, aí já não é. Não é he be. Não é he am. Não é he are. É he is. Verbo to be. É isso aqui. É o am. É o are. É um verbo. É que nem, ó. Poderia ser eu vou. Poderia ser I go. Poderia ser você fala. You speak. Mas não é. É tudo o verbo to be. I am. É eu sou. Você é. Ele é. O am, o are e o is são formas, mutações do verbo be. Porque você não pode falar I be, you be, he be, she be. Não pode, tá? Não pode. We é nós. Aí aqui vai ficar we are, né? Nós somos, estamos. They are. Am, are, is, is, are, are. Tudo o verbo to be. Por exemplo. The book is on the table. Todo mundo sabe essa frase, né? Pergunta pra um aluno. O cara já estudou o verbo to be na quinta série, na sexta série, na sétima série. Estudou cinquenta vezes. Aí pergunta pra ele aqui. Cadê o verbo to be aqui nessa frase? A pessoa não sabe dizer. Agora eu pergunto pra vocês. Depois que eu expliquei tudo isso. Cadê o verbo to be? Não, o verbo be. Não o verbo. Vamos falar o verbo be. Cadê o verbo be aqui nessa frase? Aí você fala, ó. Tá aqui, ó. Is. O is é o be, né? I go to the beach every Sunday. Eu vou pra praia todo domingo, tá? Aí eu pergunto pra vocês assim. Né? Pergunto pra vocês assim. Cadê o verbo go aqui nessa frase? Aí você fala, ué, tá aqui. Certo? Go. Todo mundo consegue responder isso? Agora eu faço uma frase assim. Nós somos os campeões. Aí eu pergunto pra vocês. Cadê o verbo to be nessa frase? Cadê o verbo be nessa frase aqui? Onde que tá o verbo be? A maioria das pessoas que já estudaram o verbo to be cinquenta vezes, não sei. Não sei cadê o verbo to be. Talvez seja esse. O cara fala assim. Talvez seja esse negócio aqui de you are. Talvez é isso aqui. Não sei direito. Não. O verbo tá aqui, ó. Are. Tá aqui o verbo be. Só que a gente não fala we be. É só essa diferença. Não é o we be. É o we are. O verbo to be. Ou ele é be. Ou ele é am. Ou ele é are. Ou ele é is. São as formas dele aqui. No presente. Tem o passado também. Eu era. Já é diferente. Mas isso a gente vai ver em outra aula. Não na aula de hoje. Para não confundir a mente. Porque eu tenho uma teoria. Tenho uma teoria. Que se o professor explica muitas coisas na mesma aula. Então, por exemplo. Aqui eu expliquei só o verbo to be. Se eu explicar o passado do verbo to be. O verbo to be no negativo. Questões com o verbo to be. Contrações do verbo to be. Daí já caga tudo. Porque amanhã vocês vão embaralhar tudo na cabeça. Então tá, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E até mais.